Ei, vamos pra nele, pra nele, quem tiver, quem não tiver pra cá não vai participar não Isso, pega no rabo Pega ali, corre Pega no rabo, vai Segura, isso, pegou, aqui já Vai, 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 pega no rabo Ajuda o outro, medrô Ajuda, isso, segurou, agora derruba, vai Derruba Derruba, vai derrubar Vai derrubar, olha aqui, sozinho Pronto, derruba, acaba de bala, garotinha Ei, 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 ei Ei, se não fosse você, ele não tinha derrubado não Só derrubou, cair em você Pronto E aí? Eu também quero saber. Dê nós добрões, sabe? Dê. M Tô Nós vamos depois pelo recomeisation dos Kim- misma Ela quer descartar. Agora eu tava já aguentando mais pra sentar, hein? Oi, sentou no colo do outro! Temos um campeão! Tem, pô! Tem três meninas aqui, ó! Tem, vai!